A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante, esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe, estamos sintonizados no canal 55UHF e o canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, ao vivo pela internet, nos sistemas Android e iOS. E também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Se você está na frente do computador, pode acessar o www.tvuplay.tv.br. Eu sou Fernanda Appel e está no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Sim de Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Ipiranga chegou DT Clean, a nova gasolina da Ipiranga, que limpa o motor do seu carro. Veja nesta edição. Cardiologista e ecocardiografista do Hospital Mãe de Deus, ministra curso básico de ultrassonografia na prática médica. Defesa civil e educandário, São João Batista, recebem doações do Sul Petro. Andrologista do Mãe de Deus Center alerta para a importância da prevenção para a saúde do homem. Estilicato Prime inaugura em Porto Alegre. O Jornal do Consumidor está começando. O cardiologista e ecocardiografista doutor Marcelo Melhoranza ministrou o curso básico de ultrassonografia na prática médica no Hospital Mãe de Deus. Ao invés de cobrar pelo curso, o doutor Marcelo pediu alimentos para doação e demonstrou para Alexandre Appel a aplicação de moderno aparelho de ultrassonografia e o apoio à prática médica. Confira a entrevista. Estamos na área médica aqui do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, para conversar com o doutor Marcelo Hartel Melhoranza, ele que é cardiologista e ecocardiografista, é professor. E agora, dia 2, 13, 4 de agosto passado, ele ministrou um curso básico de ultrassonografia na prática médica. Está nos recebendo para nos mostrar uma novidade. Tecnologia em favor do paciente a serviço do médico para melhorar o diagnóstico. Fala um pouquinho para nós desse aparelho de ultrassonografia, doutor Marcelo, e da aplicação da ultrassonografia nos diagnósticos. Perfeito. Durante muito tempo, o médico sempre se baseou no exame físico para fazer os diagnósticos, ao atender um paciente. E, ao longo do tempo, com algumas outras metodologias de apoio diagnóstico, como uma radiografia, por exemplo, um eletrocardiograma. E, com a evolução tecnológica mais recente, os aparelhos de ultrassonografia ficaram cada vez mais portáteis. E a ultrassonografia é uma ferramenta de extrema importância e poder diagnóstico médico. Hoje, nós temos aparelhos pequenos, portáteis, que cabem na palma da mão, no tamanho do telefone celular, em que qualquer médico, com o treinamento básico, ele pode utilizá-lo para fazer diagnósticos importantes e tomada de decisões críticas no ambiente da emergência, da UTI, ou até mesmo no consultório, fortalecendo, assim, o diagnóstico e um tratamento adequado para o paciente. E, mais recente ainda, a gente está tendo o uso do ultrasson para fazer pequenos procedimentos. Quais, por exemplo, doutor Marcelo? Bom, um dos principais procedimentos que é utilizado o ultrasson atualmente é para fazer uma punção venosa, para pegar uma veia no pescoço. Durante os últimos anos, a gente viu que, com o uso do ultrasson, o médico conseguiu diminuir os riscos desse procedimento e as complicações. Por quê? Antes, se baseava em marcas anatômicas para fazer essa punção. E a veia está bem ao lado da artéria. Algumas vezes se puncionava a artéria, ao invés de puncionar a veia, fazendo hematomas e outras complicações. Agora, com o ultrasson, o médico simplesmente consegue colocar o aparelho, localizar a veia e guiar a agulha, olhando a agulha na imagem do aparelho em tempo real. E é colocar a agulha exatamente dentro da veia, fazendo o procedimento mais rápido e com praticamente zero de índice de complicações e riscos. Os vasos do pescoço, eu vejo bem no centro da imagem, esse redondinho ali, a artéria carótida e a esquerda dela, que diminui o aumento de tamanho ali, é a veia jungular interna, que é onde a gente coloca o catéter. Então, olha como as estruturas estão próximas uma da outra, e é muito fácil de funcionar errado. Então, o ultrassom ajuda a localizar bem o vaso e direcionar a função. O que nós conhecemos de ultrassom é aquela salinha clássica da mulher grávida ou do cidadão para ver algum órgão do abdômen, bexiga, enfim, bebendo muita água, deitado, aquele aparelho grandão. Nós estamos vendo uma evolução na tecnologia. Onde é que isso vai chegar? Nós podemos imaginar que num futuro não muito distante, todo médico que trabalhar em serviço de pronto atendimento, emergência, vai ter que necessariamente ter um aparelho desse, doutor Marcelo? É essa a visão que o senhor está nos passando? A visão que eu tenho é da revolução do ultrassom, que nós já estamos, em parte, vendo ela acontecer aqui dentro do Hospital Mãe de Deus. É a presença de um aparelho, um pouquinho maior que esse, mas portátil, do tamanho de um iPad, por exemplo, na sala de emergência, na UTI, em algumas unidades, para que o médico possa pegá-lo e utilizá-lo durante o atendimento do paciente. Mas o que eu vejo vai um pouquinho mais além. Eu vejo que com aparelhos portáteis como esse, num futuro bem próximo, o médico vai ter no seu consultório, assim como ele tem um estetoscópio, um aparelho de medir pressão, e ele vai utilizar para fazer a avaliação, o exame clínico do paciente, o ultrassom também. Vou imaginar o seguinte, o doutor Marcelo Melioranza é um especialista, é um ecocardiografista. Vou imaginar que um colega seu, utilizando um aparelho semelhante a esse, fique com dúvida em relação a alguma imagem. Ele pode, através de um processo de telemedicina, lhe acessar e lhe pedir uma consultoria, doutor Marcelo? Sim, com certeza. O que a gente vê aqui são dois níveis diferentes de exame. A gente tem aqui o uso do ultrassom no ambiente de atendimento clínico para questões pontuais, ou seja, avaliar uma dúvida clínica para decidir uma tomada de conduta, ou para fazer um procedimento. Ou seja, então, dentro do que foi a minha tese de doutorado, avaliar pacientes com insuficiência cardíaca e ver se eles estão com água no pulmão ou não. Então, antes o médico usava o estetoscópio para tentar ver se tinha um ruído compatível com água no pulmão, com a presença. Só que a sensibilidade disso é extremamente baixa. E a gente viu que com o ultrassom é muito mais acurado a avaliação. E a gente consegue exatamente diferenciar aquele paciente que tem água no pulmão e que tem necessidade de ter o tratamento com medicações intensificadas, daquele que está sequinho, pulmão, e está bem e pode seguir com o mesmo tratamento. Então, nesse sentido, a gente vê que tem o ultrassom básico para questões pontuais e a gente vai ter o exame avançado que vai ser ainda e vai continuar nas mãos do especialista. Que ele vai responder mais perguntas. Claro que hoje é muito simples de um médico que está na linha de frente na emergência, ele fazer o exame, com o próprio celular, grava o vídeo da tela e manda por mensagem para o celular. Seguidamente, eu recebo de colegas, no dia a dia, as imagens, quando eles estão de plantão e eles estão com alguma dúvida, eles fazem a imagem, me mandam, me perguntam e eu respondo. Olha, aparentemente, essa imagem sugere uma determinada situação, mas amanhã, ou num tempo bem breve, a gente vai repetir esse exame para realmente definir a conduta essa estabelecida. Ou seja, a aplicação do ultrassom, ela é ampla? Muito ampla. Muito ampla. É uma ferramenta muito poderosa e que tem que ser difundida. Eu acredito e sou um verdadeiro, vamos dizer assim, embaixador do ultrassom e quero difundir ele e mostrar que todo médico, até de qualquer especialidade, pode pensar, por exemplo, um traumato, por que um traumato vai utilizar no ultrassom? Vai utilizar. Ele vai utilizar para ver se tem alguma alteração muscular, grosseira, dá para inclusive fazer diagnóstico de fraturas com o ultrassom no ambiente da emergência. Então, qualquer especialidade, ela vai ter uma aplicação para o ultrassom. E é isso que o Mãe de Deus está querendo. Ele está querendo seguir essa tendência e a gente já tem um movimento dentro da instituição para ter o ultrassom como um aliado do médico no melhor atendimento do paciente e no implemento da qualidade prestada. Isso representa, em última análise, segurança para o paciente consumidor do serviço de saúde daqui do Hospital Mãe de Deus. Quero lhe cumprimentar, doutor Marcelo, pela sua visão de instrumentalizar colegas. O curso teve um dado interessantíssimo, ele não foi cobrado. O que o doutor pediu foram alimentos para doação. Então, quer dizer, além de contribuir para o dia a dia dos colegas com tecnologia em favor do diagnóstico, ainda conseguiu arrecadar alimentos. Para quem foram doados, doutor Marcelo? Bom, então, dentro desse projeto institucional, a gente tentou aliar o útil ao agradável, que é melhorar o atendimento do hospital e, ao mesmo tempo, fazer uma caridade. Esses alimentos foram doados para uma instituição que trabalha junto com as freiras aqui do Hospital Mãe de Deus. Então, o Hospital Mãe de Deus já contribui, que é ali no Asilo Padre Cacique. Muito bem. Está aí, poxa. Tecnologia aliada em favor dos pacientes na área da saúde aqui no Hospital Mãe de Deus. Meus cumprimentos, mais uma vez, doutor Marcelo. Sucesso para o senhor. Obrigado. Direto aqui do Hospital Mãe de Deus, com o assunto ultrassonografia na prática médica para o Jornal do Consumidor Alexandre Apel. O Sul Petro encerrou, na quarta-feira, dia 31, a campanha do agasalho 2016, com a entrega de doações à Defesa Civil do Rio Grande do Sul e ao educandário São João Batista de Porto Alegre. Desde o mês de junho, os postos de combustíveis da capital e do interior do Estado colocaram pontos de coleta para donativos, estivemos no Sul Petro. Música Sul Petro sempre preocupado em auxiliar os mais necessitados também. Essa visão social é extremamente importante. É, não só o Sul Petro, como nós temos também pessoas que pertencem a entidades. Eu pertenço ao Rotary Clube. Nós temos aqui, que é outra instituição, que é a maçonaria, e que nós trabalhamos em conjunto e com a participação e com a coordenação da Defesa Civil do Estado, que tem sempre, durante toda essa, já está no terceiro ano, tem nos prestigiado, tem nos ajudado para fazer que isso aí aconteça com frequência. Nós temos o nosso papel, a nossa função social, diante de um ano que foi difícil, tivemos chuvas intensas, a Defesa Civil trabalhou arduamente, muitas famílias perderam tudo, e hoje que presente é educandário. Exato, é o educandário, e nós temos, nós prestamos assistência para, escolhemos aí o sindicato para quatro instituições, que uma é o educandário, nós temos uma creche, a vovó Carolina, que tem 400 crianças lá na creche, temos a Secretaria do Idoso de Canoas, e a instituição, então essas são as instituições que nós prestamos assistência já há uns quatro, cinco anos. Presidente, parabéns pela iniciativa do Sulpetro, sempre prezando essa questão social, um ano difícil que a gente está vivendo politicamente, socialmente, economicamente, precisamos de mais atitudes assim para prevalecer o sentimento bom acima de qualquer coisa. É isso aí, nós temos que continuar e temos que ter o apoio das instituições que trabalham com essa finalidade. Os homens são conhecidos por darem menos atenção à saúde, e fazerem menos consultas médicas e exames preventivos. Esta talvez seja a principal razão pelo risco aumentado de morte no sexo masculino. Os homens vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres. O preconceito e a falta de tempo ainda são as causas apresentadas pelos homens para esta ausência de cuidado com a saúde. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que apenas 32% dos homens na faixa etária dos 40 aos 70 anos fizeram o exame de toque retal para avaliação da próstata. Apesar de 76% deles saberem que o exame é usado para detectar o câncer de próstata em estágios iniciais, quando o tumor ainda é curável. Alexandre Appel esteve com o doutor Carlos Teodócio da Ross, andrologista e urologista do Mãe de Deus Center, para uma entrevista exclusiva. Jornal do Consumidor Saúde, o apoio do Mãe de Deus Center, soluções para a sua saúde num só lugar. Estamos sendo recebidos hoje pelo doutor Carlos Teodócio da Ross, que é andrologista e urologista. Nosso assunto, saúde do homem. Me chamou a atenção, semana passada, uma declaração do ministro da Saúde que os homens procuram menos do que as mulheres, o seu andrologista, o seu urologista, para a prevenção da sua saúde. Isso é fato, doutor Carlos? E por que deve-se procurar urologista ou andrologista com regularidade? Isso é fato, porque, na verdade, é uma questão cultural. As mulheres ou as meninas que menstruam pela primeira vez, suas mães já levam nos ginecologistas para ficar fazendo essa revisão anual e cria a cultura de ir ao médico. O homem, o jovem, vai no pediatra até um pouco antes da adolescência e depois ele abandona a medicina. Vai quando precisa ou lá em fase adulta, quando eventualmente se conscientiza que é importante fazer o check-up ou, de novo, se estiver com algum problema. Quais são as principais doenças do homem, doutor Carlos? A principal doença do homem é a hiperplasia benigna da próstata, que vai acometer praticamente todos os homens. O crescimento benigno começa lá em torno dos 40 anos de idade e um percentual significativo vai ter sintomatologia relacionado a esse crescimento. Junto com esse crescimento que pode surgir o câncer de próstata. Então, na verdade, quando se faz a avaliação desse crescimento benigno, a gente já está também rastreando o câncer de próstata. Quais são os sintomas da hiperplasia prostática benigna? Esse crescimento da próstata? Como a próstata cresce, que vocês podem ver aqui, como a próstata cresce e vai acabar obstruindo ou reduzindo bastante a luz da uretra, o paciente vai se queixar de jato urinário fino, fraco, gotejamento terminal, sensação de esvaziamento incompleto, o intervalo entre as micções encurta, por isso ele começa a levantar à noite. Isso se chama sintomas do trato urinário inferior e para esses sintomas a gente tem tratamento. Inicialmente é um tratamento clínico e, eventualmente, com a evolução da doença, com a não resposta ou por opção do paciente, a gente passa para um tratamento cirúrgico. Que entenda-se, cirurgia da próstata não é tudo a mesma coisa. Existe a cirurgia para doença benigna, que é para essa hiperplasia, que é mais simples, e a cirurgia para câncer, que é um pouco mais complexa e que tem efeitos colaterais. Se chama de prostectomia, para o câncer tem que retirar a próstata. A prostatectomia radical, se remove a próstata em bloco, faz uma nova união entre bexiga e uretra. Como essa cirurgia é grande, ela tem um certo grau de morbidade e as principais complicações são incontinência urinária, que pode surgir em um percentual pequeno, 1, 2% dos pacientes, mas a impotência, a disfunção erétil vai acometer mais da metade dos pacientes devido a essa cirurgia. Quer dizer, é muito importante a prevenção para evitar chegar no ponto de ter o câncer de próstata, que realmente, mesmo tirando a próstata com chance de cura, quer dizer, a qualidade de vida não é mais a mesma. Não existe prevenção do câncer, infelizmente. A única prevenção que a gente pode propor é uma vida saudável. Vida saudável pode evitar uma série de confusões. O câncer de próstata, o objetivo do urologista é fazer sempre o diagnóstico precoce, porque a chance de cura, quando a doença está localizada, é mais de 90% dos pacientes. Agora, são duas brigas, né? Tem uma briga que é contra o tumor e uma segunda briga que é em relação à qualidade de vida. Tudo a gente ajeita. Parte urinária ou a perda de urina, incontinência, a gente resolve e hoje fica sem ter atividade sexual, só quem quer. Existem desde medicações simples, tipo essas drogas orais, o azulzinho, como as pessoas costumam falar, se o denafil, o vardenafil, enfim, até as próteses penianas, que devem obrigatoriamente ser a última alternativa, mas ela tem uma taxa de sucesso altíssima. Ainda se coloca a próteses peniana? Ainda se coloca a próteses peniana. Um número significativo de homens que têm disfunção erétil causada por cardiopatia, por diabetes, às vezes complicação da prostatectomia radical ou outras cirurgias grandes, cirurgias de intestino grosso e tal, podem não responder a tratamentos mais simples, tipo uma droga oral, e vão precisar, então, de uma prótese para restabelecer a sua função sexual. Doutor da Rosa, reposição hormonal. Tenho lido muita coisa. Hoje o assunto de saúde está na mídia, está na internet. Pessoas dizendo que suas vidas melhoraram muito, homens dizendo que suas vidas melhoraram muito, a partir do momento que fizeram o exame a pedido do seu andrologista e que a testosterona estava baixa, em índices baixos. Fizeram uma reposição hormonal e se sentiram muito melhor, inclusive com uma vida sexual mais ativa. Quando que a reposição hormonal é indicada? Que sintomas o cidadão tem que está precisando de uma reposição hormonal, doutor da Rosa? A testosterona é o principal hormônio masculino e é responsável por humor, memória, raciocínio, disposição, força física, manutenção de osso, libido, ereção, espermatogênese e assim vai. Então, realmente, ela é importante para o dia a dia. A partir dos 40 anos também existe uma perda, que quando o indivíduo tem um nível mais alto, ele vai demorar mais tempo até perceber algum sintoma. Agora, tem indivíduos que vinham num nível normal e que mais rapidamente vão chegar ao limite inferior. Então, quando o cara tem, o indivíduo tem alguma queixa relacionada a esses sintomas, sinais, sintomas que eu comentei, é importante fazer uma avaliação da testosterona. Os sintomas, eles podem estar presentes com o índice de testosterona normal. E aí a gente tem que buscar uma outra causa, tipo depressão ou fatores emocionais ou alguma coisa nesse sentido. Então, para repor a testosterona, obrigatoriamente tem que ter um quadro clínico e o quadro laboratorial. A gente tem que ter um nível de testosterona baixa. Testosterona, a reposição de testosterona hoje, depois de uma série de quebras de tabus e culturas e tudo mais, está sendo usado de forma mais segura. Mas ela tem indicação formal. Não é para aumentar a massa muscular, não é para aumentar a performance sexual. A indicação médica é, de novo, precisa. Tem sintoma clínico e tem baixo nível de testosterona. Agora, esse mercado de testosterona aumentou muito nesses últimos anos, um aumento vertiginoso no mundo inteiro. A lástima é que um número imenso de pacientes que estão usando testosterona nunca fizeram uma dosagem hormonal. Então, aí mostra o real desvio, a lástima do ponto de vista médico, que é quem está usando e quem está indicando. Antigamente, se achava que testosterona causava câncer de próstata e tal. Esse é o principal tabu. Isso já caiu. E hoje, mesmo pacientes que já trataram câncer de próstata, que estão curados, estão com padrão de cura, que eles tenham baixa de testosterona e sintomatologia, a gente pode repor e melhorar a qualidade de vida. Esses dias vi na internet um produto, um gel de testosterona que o homem pode passar. Existe gel de testosterona? Não é uma reposição intramuscular, uma injeção? Tem desde medicação oral, que não é muito utilizado, porque a absorção é muito errática e o efeito é ruim. Existem uns comprimidos bucais que se colam na gengiva. Existe gel, um gel que se passa na barriga, no ombro. Existe gel de passar na axila, como se fosse um desodorante. E, obviamente, que as apresentações intramusculares. Todas essas alternativas vão melhorar, vão fazer elevar o nível de testosterona e vai ter repercussão clínica. Agora, doutor D'Arroz, muitos homens têm receio, quando vêm fazer uma visita a um andrologista, a um urologista, do exame clínico, o famoso toque retal. Tem gente que diz que o toque retal pode ser substituído por um ultrassom, por um exame de sangue. O toque retal é muito importante no exame, doutor D'Arroz. O senhor entende que ele é indispensável, mesmo sendo muito desagradável para quem se submete? Depende do que o paciente quer na sua consulta. Se ele vem fazer o rastreamento do câncer de próstata, é fundamental. Tem que fazer um toque retal associado a um PSA. O toque retal não dá uma garantia de 100%, assim como o exame de sangue, o PSA, também não dá uma garantia de 100%. Quando os dois são realizados de forma conjunta, o médico fica tranquilo para poder tranquilizar o paciente em relação ao câncer. A medicina não está procurando substituto para o toque retal, porque ele é um exame que demora dois segundos, gasta uma luva e um pouco de xilocaína geléia e mais nada. Então, é um exame muito barato e que fornece muitas informações. Agora, ele não tem substituto, ecografia, ecotransretal, ressonância, nada substitui hoje, dia 26 de agosto de 2016, a associação do toque retal junto com o PSA. Pode ser que semana que vem ou ano que vem as coisas mudem. Hoje o rastreamento é feito dessa maneira. Para a gente concluir, doutor De Rossi, inadequação sexual. Casos de impotência total, parcial, diminuição de libido, queixas nesse sentido. Como é que se trata hoje? Existe uma resposta rápida para um cidadão que vai contrair um novo casamento e tem um histórico de insucesso na atividade sexual, tem disfunção erétil, lhe procura, diz, doutor, me ajude, eu conheci uma pessoa, estou gostando muito, quero me relacionar com ela e estou com receio. É possível fazer um upgrade na vida desse cidadão meio rápido, doutor De Rossi? Sempre, sempre é. É mesmo? É possível e rápido. O importante é identificar bem a origem. O cara que está inseguro, que é viúvo, está separado, sem atividade sexual, quando ele arruma uma nova parceira, o nível de ansiedade vai estar muito alto. E aí a chance de ter falhas é grande. Então, a gente pode lançar mão de medicações, pode fazer algumas correções de hormônio, quando necessário, hormônios tireoideanos ou mesmo a testosterona. E um terapeuta sexual, quando o componente emocional é muito grande, um terapeuta sexual nos ajuda muito. Um psicólogo, um psiquiatra, que faz exclusivamente essa área. E de novo, como eu falei antes, hoje fica sem ter atividade sexual, só quem quer. Ejaculação precoce tem cura? Ejaculação precoce é um distúrbio eminentemente comportamental. Por ser comportamental, ele tem cura, sim. Medicamento? As medicações são tratamentos paliativos. Se usa e a resposta, no geral, é boa. Parou de usar a medicação, o problema volta. O tratamento aqui é uma terapia comportamental ou terapia breve. De novo, o terapeuta sexual entra muito bem nessa história. Muito bem. Olha, quero agradecer o doutor Carlos Teodosio da Rose. É um grande profissional aqui do Mãe de Deus Center. Está aqui à disposição. Lembrando que a clínica de andrologia e urologia fica aqui na Torre B do Mãe de Deus Center, nono andar, sala 907. Os telefones estão na tela. O senhor atende convênios aqui, o Unimed? Só ressaltar, essa clínica foi a primeira clínica que começou a trabalhar aqui no Mãe de Deus Center. Nós fomos os pioneiros. Nós somos um grupo de sete urologistas e atendemos, com exceção de uropediatria, nós atendemos absolutamente tudo. Câncer, cálculo, incontinência urinária, problemas femininos relacionados à esfera urinária, disfunção erétil, infertilidade, a gente faz uma urologia completa aqui no grupo, aqui na clínica. Muito bem. Um serviço completo de urologia para você que nos assiste aqui no Mãe de Deus Center, cuidando de sua saúde num só lugar. Doutor Carlos D'Arroz, muito obrigado pela sua participação conosco, pelos seus esclarecimentos, chama a atenção dos nossos telespectadores que vale a pena prevenir e buscar tratamento que já existe nessa área tão delicada que é a área sexual na vida do homem. Exatamente. E o urologista está aí, a formação dele o propicia e o permite fazer essas orientações e colocações. Muito bem, direto aqui do Mãe de Deus Center da Clínica de Andrologia e Urologia para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor agora faz um rápido intervalo. Na volta, você confere inauguração do Estilicato Prime em Porto Alegre. Não saia daí, a gente já volta. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade e a terceira sim, a grande sacada de celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec produto Gimo qualidade comprovada. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no posto Ipiranga. Tudo pronto, Sofia? Opa! Valeu! chegou o TT Clean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. De volta ao Jornal do Consumidor que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada e Panvel Farmácias. Você sempre bem! Inaugurou em Porto Alegre Estilicato Prime com a missão de alcançar o que existe de mais moderno e melhor nos serviços de beleza. Hoje, a personalidade desta marca tem como objetivo oferecer os melhores tratamentos profissionais e qualificados produtos de vanguarda, seguindo a tendência mundial de agrupar todos os serviços em um só lugar como meta de facilitar o dia a dia dos clientes. A Estilicato Prime traz um novo conceito de saúde, beleza e bem-estar em Porto Alegre. Está localizado na Ramiro Barcelos 1263. Estivemos na Inauguração. A Inauguração e o consumidor R.S. hoje especial em Ritmo de Festa Inauguração Estilicato Prime. Bruna Guma que lugar maravilhoso pessoas lindas chove um pouco hoje mas a noite está clássica maravilhosa para o pessoal poder conhecer esse nosso espaço que é divino. Fernanda que bom receber vocês aqui estamos muito felizes e honrados com os nossos convidados de hoje foram realmente muito bem escolhidos pessoas que moram no nosso coração muito, muito bom. Lembrando para o telespectador que hoje é um momento festa mas aqui no Estilicato Prime é importante a gente ressaltar o estilo desse local é mais do que um salão é um local de bem-estar é um local onde você pode fazer tratamentos estéticos você tem o dia da noiva é sempre bom lembrar os serviços diferenciados que você só encontra aqui. É verdade então nós já estamos há oito anos nesse mercado com a outra unidade que é localizada na Independência e aqui o conceito da Estilicato Prime é um conceito de inovação o que a gente trabalha aqui principalmente além do atendimento claro é a personalização do cliente a gente quer poder oferecer para o cliente aquilo que ele busca com uma sutileza com aquele atendimento Prime aquele atendimento bem diferenciado como ele entra aqui e sinta que está sentado no sofá da casa dele recebendo algumas amigas deles então realmente a gente gosta de personalizar receber o cliente receber ele de braços abertos bons anfitriãos em primeiro lugar e é claro que a nossa gama de serviço como a estratégia do nosso outro espaço é uma gama bem ampla de serviços porque a gente entende que a mulher hoje ela quer otimizar o seu tempo e principalmente poder entrar num local encontrar pessoas que ela conhece e está também se sentindo à vontade podendo estar aqui fazendo mais de um tratamento ela vem para fazer um ajuste de mega hair que é um dos nossos carro-chefes por exemplo e ela já vai estar fazendo uma unha um alongamento de fibra de vidro um tratamento estético como tu mesma falou que é um dos nossos carro-chefes também porque a gente trabalha com biomédica esteta então além dos serviços tradicionais de salão a gente trabalha bem focado na parte estética e também não posso deixar de falar do famoso dia da noiva que é um dia para lá de especial que a gente tem um espaço super exclusivo nós damos privacidade para a nossa noiva do dia é apenas ela então nós temos a nossa noiva ali com a sala inteiramente para ela com tratamentos especiais para ela e com os serviços bem pensados lembrando que quando a pessoa chega ela passa por uma entrevista que a gente vai conhecer ela melhor e entender o que ela quer e o que ela merece nesse dia tão especial Bruna Guma você esteve em Miami eu preciso saber das últimas novidades nós mulheres estamos super interessadas o que vem por aí de tendência então tem muita coisa nova Fernanda a gente está trabalhando com cores vibrantes agora eu particularmente hoje estou estreando cinza esse esmalte da Dior que eu estou usando vamos exibir um pouco porque é tendência então eu fui pessoalmente buscar o que existia tendência batom da Smashbox que eu estou usando hoje que é uma tendência fortíssima para inverno e para verão então realmente tem muita coisa boa mas eu vou deixar vocês descobrirem aqui quando vierem nos visitar pessoalmente a gente vai deixar um gostinho de quero mais para o telespectador porque no verão nós teremos novidades também não é mesmo? teremos aquelas famosas dicas de verão tendências em alta para combinar com a cor com o estilo da roupa o que está dando mais ibope o que está fazendo mais festa com certeza você telespectadora consumidora de bom gosto você sabe que aqui no Estilicato Prime você encontra tudo isso e muito mais logo mais algumas entrevistas e vamos conhecer o espaço fique conosco Eunice Casagrande prestigiando a inauguração do Estilicato Prime doutora Eunice que ambiente diferenciado nós como consumidoras exigentes que somos num momento complicado também em relação a poder ainda a gente se dar esse luxo é importante ter um espaço gostoso assim onde a gente possa confraternizar com as amigas enfim é verdade eu costumo dizer que o Estilicato tem um lugar bacana com preços super honestos que a gente chega aqui é acolhida pela Bruna como se estivesse em casa então eu cumprimento a Bruna a sua equipe pela beleza do espaço pela inovação por esse carinho que tem com as consumidoras mulheres somos exigentes e um público consumidor muito importante um nicho grande de mercado que tem que ser explorado você que é fornecedor fique de olho nisso por falar em fornecedor me conta como é que está o nosso fornecedor os programas e essa questão do direito do consumidor eu fornecedor consciente o doutor Eunice sempre foi a percussora em relação a isso eu sempre também ligada à área do direito do consumo nós somos advogadas aqui sempre nós ninguém precisa saber não espalha me conta como é que está as novidades olha Fernanda a gente tem feito um esforço muito grande para fazer com que o direito do consumidor seja cada vez mais respeitado temos feito palestras em sindicatos o fornecedor tem buscado muito essa informação tem buscado esse auxílio isso nos deixa muito felizes porque a gente tem feito a diferença e isso é o que nos motiva aliás, teu pai um precursor do direito do consumidor aprendi muito com o Apple aliás, Apple te amo então a gente não tem mais o que falar depois que a gente aprende tudo com o mestre como o Apple tá aí, vamos liberar ela para curtir a festa vem com a gente Pedro Tuigo designer de calçados peças em piton me conta um pouco a gente trabalha com bastante peças em piton faz um trabalho bem diferenciado sob medida eu costumo trabalhar sempre sob medida eu meço o teu pé a gente faz os sapatos e tudo inclusive amanhã dia 31 vai ser o evento de lançamento da minha coleção nova na Elementos Decor na Arthur Rocha vai estar bem bacana a coleção o nome é Atacama é toda baseada no deserto do Atacama com materiais bem elásticos vai ter muito neoprene piton elástico piton naja e pelica vai ter muitas peças bem diferenciadas vai estar bem legal inclusive aqui na loja a gente vai ter também um display bem bacana lindíssimo que vai estar sempre toda semana trocando um pouquinho mostrando um pouco mais da nossa coleção vai estar bem bacana o que é tendência a gente encontra nesse tilicato não tem como fugir disso Pedro é verdade não tem como fugir ainda mais agora essa tendência dos tons terrosos dessa proposta bem desértica um borro uma coisa bem hippie chic eu acho que vai ser bem bacana agora vai vir com tudo no verão sucesso pra ti excelente estreia da nova coleção e aproveita a inauguração desse tilicato obrigado querida muito obrigado viu a Marina Castilhos ela entende tudo sobre design de sobrancelhas alongamento de cílios Marina me conta um pouquinho o que a gente pode fazer de diferente eu já tenho cílios compridos mas eu digo assim a cliente que tem pouquinhos cílios ou tá com a sobrancelha um pouco falhada tem jeito isso? tem jeito tem jeito a tendência agora no momento é usar a sobrancelha um pouquinho mais grossa mas pra quem não tem a sobrancelha um pouco mais grossa tem um método pra deixar crescer e valorizar o olhar fazendo um bom design adaptando a sobrancelha fazendo com que as imperfeições fiquem um pouco mais sutis dá pra resolver assim deixar um pouco mais suave e natural suave e natural e quem tem sobrancelha falhada às vezes acha que não tem jeito não tem como tem jeito tem o mega hair de sobrancelhas também que é uma técnica como se fosse o fio a fio da sobrancelha porém é um fio aplicado na sobrancelha né a gente preenche as falhas sem precisar fazer essa técnica de micropigmentação uma coisa mais invasiva as pessoas que tem medo de fazer alguma técnica mais permanente no rosto né pode optar por essa opção do mega hair de sobrancelha também que são fios colocados colados é pelinho exatamente tudo isso e muito mais você encontra aqui com profissionais qualificados que sabem do que estão falando tem experiência parabéns pelo teu trabalho e vamos ficar linda maravilhosa com certeza vem e ao meu lado as duas profissionais que eu sou suspeita pra falar tops aqui do Estilicato Prime Letícia Mello nossa bioesteta e aqui a Ritielio Moraes que deixa os cabelos fantásticos vou começar com a minha doutorinha doutora o que que temos de novidades verão tá chegando a mulherada começa a ficar preocupada o que que a gente pode fazer pra dar aquele up tirar aquela gordurinha localizada celulite estria tem jeito ainda ainda dá tempo de fazer alguma coisa? ainda dá a gente ainda tem uns mesezinhos aí pela frente e agora estamos já encerrando os peelings químicos lasers né e dando início principalmente aos tratamentos corporais então dando muita ênfase assim aos tratamentos pra estrias né flacidez que são um pouquinho mais demorados esse sim claro que quem já iniciou vai ter um resultado melhor porque eles são um pouquinho mais longos né e temos os tratamentos pra celulite pra gordura localizada que agora o pessoal tá vindo bastante né com o verão se aproximando começa a esquentar então eles estão procurando mais o que que a gente tem de tratamento pra celulite gordura localizada mesoterapia né que são as injeções eu faço eu faço a gente coloca diretamente na região afetada né não dói não dói ela é bem tranquila a gente coloca um anestésico junto né dá um resultado bem bacana mulher dá uma sofrida mas depois vale a pena compensa temos a criolipólise que é pra especificamente pra gordura localizada mas ela tem um resultado muito bom só que um pouco mais demorado né então agora é realmente a hora de fazer não adianta querer fazer a criol em dezembro né porque ela é mais demorada realmente temos a radiofrequência que a gente usa muito pra celulite pra flacidez né pra gordura localizada também tudo é questão de avaliação né a gente tem que fazer uma avaliação ver bem o que que é o que que tá incomodando às vezes o paciente acha que é celulite a flacidez então tem que ser feita uma avaliação às vezes um combinado de vários tratamentos né e é isso tudo pra ficar lindo e agora falar com a Rit Rit me diz uma coisa eu também sou suspeita pra falar porque a Rit faz umas tranças que é uma coisa fantástica final de ano formatura festa de família o que que é tendência não é mais aqueles cabelinhos certinhos coladinhos assim não bom a gente procura fazer um penteado que a cliente se sinta confortável né que tenha praticidade que a franja não caia no olho na hora da festa o suor não incomode que ela vá no espelho no banheiro consiga ela mesmo arrumar está em alta tranças como sempre penteados mais desconstruídos né aquela coisa que a gente prepara o cabelo vai ali solta monta e deu tá pronta acho que é o mais indicado hoje em dia assim e as noivas né a casa tá com bastante procura do dia da noiva a estética fecha exclusividade da equipe e também atendendo em outras cidades e aqui em Porto Alegre fechamos pra hotéis também me diz uma coisa Rit até pra noiva tá em alta essa coisa de cabelo mais espojado mais bagunçadão sim a gente sempre procura saber primeiro o vestido ideal né que tudo começa a noiva vem a primeira pergunta é você já achou o vestido ideal né é muito importante então aí a gente vai preparar um tratamento vestido cabelo maquiagem joias é todo um kit então é bem importante dependendo do vestido a gente vai vai indo conforme o estilo da pessoa tá aí você que vai casar noiva tem esse espaço delicioso chama o mulherio toma uma bela de uma espumante aproveita e fica linda com essas maravilhosas dessas profissionais aqui que eu sou suspeita pra falar eu se eu pudesse eu vivia aqui nesse espaço obrigada guria sucesso daniele alau minha personal style hoje eu estou de if modelito vocês podem conferir todo dessa loja maravilhosa não tem como falar de if estilicato prime tendência moda tudo caminha lado a lado Dani com certeza o universo da moda e da beleza eles são juntos não tem como falar de uma coisa sem falar da outra ainda mais aqui no espaço da estilicato onde a gente encontra produtos da Fendi como os espelhos as cadeiras então são super personalizados eles trabalham também com os esmaltes super de linhas importantes como a Dior Michael Marc Jacobs Chanel então moda e beleza junto aqui nesse espaço que é maravilhoso recebe a mulher como ninguém a gente se sente em casa ainda mais linda e podendo sair daqui sempre maravilhosa eu acho sensacional isso falando da consumidora de bom gosto esses brincos lindos nós estamos todas de if dá o nosso endereço e me diz o que a gente vai encontrar de tendência agora para as próximas estações o que vai estar lá em cima então a loja fica na avenida independência 1098 vale lembrar que a gente tem a nossa loja também em Garopaba que fica aberta o ano todo ela não é só uma loja de temporada ela é uma loja anual que fica aberta o ano todo na avenida João Orestes Araújo que é a avenida principal de Garopaba prédio 300 e falando sobre a próxima estação que é o verão a gente pode esperar um verão colorido alegre com ombros de fora como esse estilo de blusa que eu estou que é o ombro a ombro vestidinhos soltos leves esta é uma moda super feminina super fresh assim sabe gostosa então eu acho que tem tudo para a mulher se divertir nesse verão ficar bonita e aproveitar as cores estão lindas também é um verão colorido alegre tem tons para todas as mulheres dessas que gostam dos tons mais pastéis mais suaves até as pessoas que são as mais ousam um pouquinho mais gostam de cor então é um verão que assim a gente vai poder se permitir eu acho que essa é a palavra da próxima estação a mulher vai poder se permitir e se divertir na próxima estação isso que é o mais gostoso perfeito essa questão de poder ousar eu estou sempre naquela preto tom pastel claro hoje é um evento mais sofisticado a gente dá uma ousada mas no dia a dia como é importante a gente sair daquela coisa de sempre o pretinho básico bota uma estampa diferentona e lá na IFE a gente encontra umas estampas eu não sou de estampa mas aquelas eu fiquei apaixonada é a gente procura sempre trabalhar com produtos diferentes então acho que essa é a grande sacada que eu acho da IFE o pessoal chega lá e diz assim que legal a loja de vocês a gente acha o que não vê em tudo que é lugar e isso que é o legal é isso que a gente procura fazer mesmo é trabalhar com produto diferenciado não é o que tu vê toda hora em todas as lojas do shopping ou em qualquer loja por aí muito pelo contrário a gente quer trabalhar com produto exclusivo diferente para que a mulher possa não assumir sua personalidade não precisa usar o que todo mundo está usando então a gente pode ousar ter estilo e assumir a sua personalidade com roupas diferentes e a gente procura atender as mulheres assim com produtos diferentes então a gente está lá na IFE para ajudar todo mundo se chegar a gente dá uma consultoria de imagem também a gente gosta disso preza por isso por um atendimento personalizado e vai ser um prazer receber todo mundo que assiste o consumidor que gosta de moda a gente está lá para atender vocês com o maior prazer e carinho lembrando que bem-estar moda tratamento estético mega hair dia da noiva está tudo relacionado a autoestima bem-estar a mulher precisa se descobrir esse meio é o nosso meio essa que é a verdade e a gente se sente mais feminina mais desejável é um combo eu acho que a gente trabalha a autoestima o bem-estar quando a gente cuida da gente então assim quando veste uma roupa que tu gosta que tu te sente bem né então a moda está aí para todos mas o estilo cada um tem o seu então a gente tem que saber se assumir isso vale também na parte da estética não é porque está se usando long bob que todo mundo tem que cortar long bob se tu gosta de cabelão comprido ou se tu gosta de um cabelinho mais batidinho e curto a gente pode se assumir se gostar e aprender a usar o que fica melhor para a gente em todos os sentidos tanto na moda quanto na estética e tenho certeza que o pessoal da Estilicato está aqui para prestar essa assessoria e deixar todo mundo mais bonito e do estilo que gosta né valessa novitski especialista em mega hair valesca o que que vem por aí de tendência de comprimento cores eu por exemplo nunca coloquei um mega chegar com um cabelão assim sempre rola aquele receio será que eu posso o que que tem de indicação como é que funciona isso me explica a tendência de agora como estão usando bastante cabelos claros nas pontas é realmente usar o cabelo médio esse cabelão assim tem pessoas que usam realmente mas pode se começar com o cabelo médio até porque agora é a tendência mesmo né de usar ele bem claro por baixo e um bastante volume na parte do médio assim em cima da altura do sutiã realmente é essa tendência de agora até porque os cabelos platinados eles são difíceis de manter eles longos né então realmente as pessoas estão clareando e acabam tendo que cortar e realmente agora é o cabelo médio e mas claro fica sempre também bonito cabelos longos e pode ser feito cabelos longos né outra coisa que a gente sempre pensa a pessoa que tem mega quais são os cuidados que ela tem que ter pode lavar o cabelo todo dia vai ficar uma coisa aí você é bem sincera pra você consumidora deve pensar isso também fica cheiro como é que funciona me conta as técnicas antigas realmente podiam dar essa questão de de cheiros de odores mas as técnicas novas hoje em dia realmente só se não procurar né se formar em técnicas realmente boas por exemplo hoje a gente consegue fazer uma colocação de cabelos com as técnicas bem fininhas e aí não atrapalha em nada não precisa secar sempre realmente os cuidados são iguais ao cabelo natural porque realmente é aconselhado colocar um cabelo natural então tu não precisa ter que estar secando não precisa ter que estar fazendo chapinha ou escovas a ideia realmente é colocar bem como é o seu cabelo seu cabelo é fino colocar um fio fino seu cabelo é liso colocar um cabelo liso e realmente pra não precisar ter que estar trabalhando sempre é pra realmente ficar mais prático e mais comodidade assim não se atrapalhar em nada é pra ter uma vida mais fácil do que sem cabelo quando a pessoa passa a mão aquela coisa de sentir aquelas coisinhas durinhas não tem isso? não, não tem mais realmente esse sistema de silicone de queratina ele era mais antigo agora nós estamos fazendo um sistema de faixas que não atrapalha não estraga o cabelo e não realmente tu consegue tocar e não sentir muito eu uso inclusive tô pegando pra ver meu cabelo já é longo mas eu gosto de colocar pra ficar mais loiro esse azul aqui isso aqui é uma tendência também botar cores mais fortes no meio sim estamos trabalhando estamos trabalhando bastante com essas partes de químicas pra dar um efeito assim um clean tá aí consumidor encontra tudo de mais inovador de atualidade de bom gosto requinte aqui no Estilicato Prime tô encantada eu acho que eu vou pensar vou pensar ainda pode ficar bem tranquila com a minha técnica E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui desejando uma boa e abençoada semana para todos nós lembrando que se você tem dúvidas reclamações que envolvem as relações de consumo acesse o portal do Consumidor RS link plantão do consumidor lá sua dúvida será respondida e se for o caso faremos uma mediação com o fornecedor reclamado este serviço é gratuito de utilidade pública do Consumidor RS para você graças ao apoio dos nossos parceiros os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do Consumidor RS ponto com ponto BR lembrando aos nossos telespectadores que aqui na TVU você assiste o Jornal do Consumidor em quatro horários então anote aí segunda-feira oito e meia da manhã e as dez e meia da noite e sábados ao meio-dia e as dez e meia da noite muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana Ninguém é vencedor sozinho por trás de uma vitória não está apenas o seu desempenho é o coração a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer e sem elas você não chega a lugar nenhum talento é importante esforço é fundamental mas o que faz você chegar lá é a cooperação Unicred uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil Panvel você sempre bem